Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Estamos de volta com a nossa série do Satisfactory, segundo episódio, após as devidas apresentações do mapa no primeiro episódio, eu só esqueci de comentar uma coisa com vocês, tá? Naquela direção, ali atrás daquele morrinho ali, ó, tem um geyser, tá? Um geyser ali pra você utilizar o vapor dele aí logo que você libera, então é uma fonte de energia grátis ali, é 200 megawatts ali de graça pra sua base, tá? Bom, eu falei que ia fazer algumas coisas pra iniciar o próximo episódio, mas eu não fiz porque eu achei que não ia ser legal pular certas etapas, tá? Eu achei que não ia ser legal pular certas etapas, então o que eu fiz? Eu só estoquei recurso, tá? Então, tô com uma quantidade razoável aqui de recurso, deixa eu pegar aqui as placas, por enquanto isso aqui tá bom, tô com cimento, deixa eu guardar isso aqui, pegar isso aqui, pegar o cabo, o fio, guarda isso, tem que pegar também isso e isso, sempre é bom andar com a vidinha. Aí, beleza, quantidade de item, tá bom, tá ok. Então o falto pra gente no final do episódio passado foi atualizar, né? Então já vamos atualizar agora já, já tem todos os itens, cimento e placa, opa, placa reforçada. Qual que é a importância da atualização 3 da hub? A importância da atualização 3 da hub é essa aqui, ó. E aí você libera a esteira, tá? Aí liberando a esteira você já pode começar ali a dar aquela flertada com a automação, né? E aos pouquinhos, mas já dá pra começar já. Começar como? Já dá pra, por exemplo, colocar esteiras entre essa produção aqui e deixar ela produzindo direto com as esteiras, tá? Mas como eu construí aqui de qualquer jeito e elas estão com as entradas pro lado errado, o que nós vamos fazer aí? Eu já estoquei recurso, eu vou aproveitar e já vou ir direto pro próximo nível já da hub. Selecionar marco e já vou entregar já aqui os itens. Pronto, e se der a gente já faz a próxima já também. Selecionar, pio, chapa, o que que faltou? Tubo e cimento. Pronto, saímos aqui então da primeira parte aqui, né? Agora já liberou aqui a parte da pesquisa. Caramba, Marcelo, o que que tem que pesquisar primeiro, mano? A primeira coisa que tem que pesquisar é o catério. É o catério, tá? Não tem jeito. Primeira coisa que tem que ir atrás é do catério, não tem jeito. É, aqui a gente já sabe onde tá, tá? No mapa. E agora, a próxima coisa que a gente vai liberar... Opa! Nível zero... Deixa eu só finalizar, né? Será que tem que chegar aqui o... Chegou? Aí, já encosto. Falta. Já tá completa, já, filho. Já está completa. Ah, ela tá falando ali, ó. Cala a boca. Aqui eu tirei a voz dela. Aí, agora sim. Primeira coisa que eu vou liberar, vou liberar a logística, tá? Pra liberar os divisores de esteira e tudo mais. Então, vamos selecionar esse marco aqui. Tá? Por enquanto, eu vou liberar ela só. Tá? E aí, é... O nível dois aqui. Deixa eu ver. Isso aqui, por enquanto, não é importante. A gente já tem a parte das fundações. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou liberar a parte da logística mesmo. Tá? Vamos selecionar o marco aqui. Vamos colocar o que der pra colocar. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui guardada. Tem mais um pouquinho de placa. Eu coloquei pra fazer bastante placa. Mas eu não coloquei pra fazer bastante tubo. Tá? Então, aqui deve ter mais algumas placas já. Tem mais 50 aqui. Eu deixei ferro aqui dentro. Lingote pronto. Vou pegar esses lingotes aqui já pra pôr na máquina. Aí você produz aqui. E você volta a produzir tubulação. É aí que eu... Barra de ferro quer dizer tubo. Barra de ferro. Aí, tá produzindo barra de ferro agora. Liberou, então, o nosso segundo gerador. Tá? Então, já vamos ligar ele no nosso sistema aqui. Eu não tenho mais espaço naquele poste, né? Aquele poste ali tá todo ocupado. Tá 4 de 4. Esse poste aqui também tá todo ocupado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar os dois... As duas energias. Colocando mais um poste aqui. Material insuficiente. Eu tô sem cimento? Tá faltando. Barra de ferro. Espera aí. Vai, como eu não gosto do começo desse jogo, fio. Gastei todo o fio? Não gastei não. Tem o fio aqui, né? Tem o fio aqui. Vou pegar o cimento aqui pra fazer algumas estruturas. Tem madeira. Beleza, agora só sobrou energia. Falar nisso, deixa eu ver como é que tá a situação energética aqui. 97 ainda. Ok, agora sim. Vamos lá, vamos ligar o bicho aqui. Vou colocar, por enquanto, mais um poste aqui. Vou tirar esse cabo. E aí, vou ligar nesse poste. E ele vai ligar os dois nesse aqui. Pronto, agora eu tenho uma fonte de energia maior. Uma fonte... É o dobro, né? Da produção de energia. Só que... Antes... E sair pra ir atrás do catéreo. Eu vou dar uma mexida dessas máquinas aqui. Tá, então... Vou ordenar aqui primeiras coisas. Vamos parar a produção. Vamos parar a produção. Para tudo. Aí, beleza. Vamos parar tudo por enquanto. Eu vou... O que que eu vou fazer? Tá. O ideal... É que eu já tivesse... Deixa eu ver o que eu tenho aqui disponível aqui na construção. Eu tenho a MK1 já. Eu já posso até utilizar ela. Pra fazer. Tá. Só que eu tenho esse milestone aí pra... Pra completar. Pra liberar a parte das esteiras. Pra... É... Sair mais... É... Mais pontos de esteira, né? Pra... Pra... Pra poder... É... Liberar os recursos. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar pra produzir mais... É... De uma vez, igual eu tava fazendo. Eu vou... Produzir manualmente esses recursos, tá? Eu vou juntar tudo que eu tenho aqui. Pra eu liberar a parte da logística. Tá? Então, eu vou produzir manualmente esses recursos. Isso aqui é pouca coisa. 500 cabos. Eu já tenho 300 e pouco. Só falta algumas tubulações. E... Flaca eu já tenho também o suficiente. Vou até entregar já aqui. Vou entregar aqui a tubulação. Placa. É só o ferro mesmo e um pouquinho de... De cobre. Tá? Então eu vou finalizar esse milestone aqui manualmente. Beleza. Agora que eu tô com os materiais em mão. Em mãos, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a pesquisa. Faltou fio. É... Barra. Pronto. E vamos lançar aqui a pesquisa. Tá lançada. Lancei a logística. A próxima agora... Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Seria interessante... Liberarmos o biocombustível. Pra aumentar mais a eficiência desse maquinário aí. Porém... Deixa eu ver aqui. Temos aqui a montadora. Que gasta muita energia. Pra gente ainda não é viável. Tá? Passarelas também não. E aqui é só depois concluir o elevador. Então pra gente no momento aqui... É... A parte do biocombustível é a pesquisa... Seria a melhor pesquisa pra gente aqui agora. Tá? Então já vou deixar ela selecionada aqui. Eu acho que eu não tenho os recursos ainda pra fazer ela. Tem que esperar também a navinha voltar, né? E aí agora... A gente já pode partir pra parte agora de... Começar a automatizar as coisas. Já temos a... Deixa eu pegar essa bagaça aqui de volta. Não mandei bater palma. Apertei o E. Aí. Ok. Deixa eu ver o que que falta aqui pra eu construir minha mineradora. Falta nada. Já tenho tudo na mão já. Eu vou colocar ela pra cá. Porque vai ser mais fácil de lidar com ela virada pra cá, né? Já pra posição já correta aqui. E aí ligado nela, a produção dela é 120 por minuto. Mas a esteira só consegue levar 60. Tá? Então se a gente colocar ela ligada direto numa... Numa... Num smelter. Vou pegar aqui, tentar pegar aqui a direção. Eu não quero fazer por enquanto fundação ainda, tá? Então vou segurar o CTRL aqui pra deixar ela pelo menos na mesma reta aqui. Eu não vou nem deixar espaço pra colocar atrás ali a... É... Depois o... O divisor, tá? De esteira. Eu vou deixar assim mesmo. E aqui eu vou construir a esteira nela daqui pra cá. Vamos ligar isso aqui na energia. Por enquanto... Assim direto. Vai começar a mineração. E aqui eu vou fazer lingote de ferro. Certo? Agora daqui pra frente. Agora sim. Aí eu vou colocar aqui um divisor. Logística. Primeiro eu tenho que colocar a esteira, né? Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar... Já tá o smelter ali. Tá o smelter. Ele... Em termos de eficiência, né? Atualmente. A gente tá conseguindo carregar só 60 por minuto, tá? Porque a gente tá usando a MK1. Então não tem jeito. Tá? A esteira... Aqui produz 120 por minuto. Por ser uma... Uma MK1 e tá aí em cima de um minério puro. Tá? Então... Ela tem uma bela produção já mesmo de início. Tá? Aqui. A gente precisa de 30 por minuto. Então isso quer dizer que... É... A entrada dela já tá mais do que o suficiente, tá? Ela tá entrando 30 por minuto. Porém, tá entrando 60 na esteira. Tá? Então aqui a gente poderia dividir ainda. Talvez tenha até espaço aqui, viu? Divisor de esteira aqui. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Cabe o divisor de esteira aqui, ó. Tá vendo? Eu posso colocar o divisor aqui, ó. E aí eu consigo colocar mais um smelter aqui usando a... Usando a MK1. E aí eu vou ter uma divisão aqui de... De eficiência aqui de 100%. Cadê? Produção. Mais um smelter. Eu vou colocar ele virado um pouco mais pra... Não, eu vou colocar junto aqui mesmo. Vou colocar ele aqui assim, ó. Tá? Eu não quero deixar nada retinho agora. Porque eu não vou mexer com essa parte agora, tá? Nesse momento. Nesse momento aqui eu quero... Vai iniciar a minha produção. Tá? Então eu vou ligar ela aqui, ó. Olha lá. Aí vai dividir. Deixa eu ligar o cabo. E aqui vai produzir lingote de ferro também. Pera aí que eu apertei o botão errado. Aí. Eu tenho duas produzindo lingote de ferro. Certo? Beleza. Agora eu preciso de mais energia. Tá? Chegou a hora de ter mais energia. Tem uma que tá sem nada e a outra aqui. Eu vou pegar combustível. Eu deixei separado já aqui. Tá? Vou pegar 200 aqui de cada. Pra cada, né? É o que cabe dentro do... 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 Queimador de biomassa. E vou colocar 200 em cada aqui. Porque a gente vai tentar usar pelo menos o máximo disso aqui. Eu só vou tirar esses postes do caminho. E eles não ficaram legais aqui não. Talvez. Tá? E aqui a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Eu posso colocar uma... É... Como ela produz... Ela tem uma produção de... De 30 por minuto. A saída dela. Tá? E o consumo da... Da montadora, se eu não me engano, é 15 por minuto. Então... Um divisor consegue abastecer... É... Duas dela. Tá? Consegue abastecer dois construtor. Então eu vou colocar aqui de novo, ó. Talvez virado mais pra cá um pouco. Até mais pra cá um pouquinho assim. Não tem problema. Vou colocar ela aqui. E eu já vou colocar outra... Aqui do lado dela. Colocar as duas assim. Duas montadoras. E aqui eu posso fazer a mesma coisa de novo. Plugo aqui. Tá? Já deixo a esteira pronta. Já vamos pra parte da logística. Pega o divisor de esteira. Plugo aqui. Pra ele plugar, tá? Ele tem que estar deslizando assim, tá? Ele tem que estar deslizando dessa maneira aqui, ó. Tá? Ele não pode estar assim, ó. Com os riscos no chão de simetria. Essas coisas, tá? Ele tem que estar deslizando na esteira. Tá? Aí aqui eu vou colocar um divisor. E vou plugar aqui. Tá? Isso aqui é pra gente iniciar o processo, tá? Lembra-se que tá saindo 30 por minuto aqui. De lingote de ferro. E aqui nós vamos produzir placa de ferro, tá? Ela precisa de 30 por minuto da mesma forma, tá? Só que ela produz 15 por minuto, tá? A entrada dela é uma coisa, a saída é outra. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou dividir porque a produção lá já tá enchendo. Tá? Lá já tá enchendo. Então quanto mais eu dividir, melhor. Tá? Principalmente aqui no início. E aqui eu vou produzir barra de ferro. Coloquei pra produzir barra de ferro, beleza? Não tá ligado na energia ainda. Por isso que não tá produzindo. Eu vou colocar o poste aqui agora. Vou trocar esse... Vou trocar todos esses postes aqui, na verdade. Aí, pronto. É melhor. Então o primeiro poste vai lá. Vai pra lá. Esse poste... Liga aqui. Essas duas. Certo? E... Essa outra aqui. Liga... Nesse poste aqui. Aí sobra dois espaços. Ligo esse aqui. E ligo... Esse aqui. Iniciou a produção. Aqui tá produzindo barra já agora sem parar. E aqui já tá produzindo placa agora sem parar. Tá? Primeira parte tá concluída. A eficiência vai... Vai cair pra 50% já já. Tá? Assim que parar de chegar os linguagens... Apesar que a barra pede 15, né? É isso mesmo. A barra pede 15 e a... E essa aqui pede 30. Então eu confundi um pouco aqui. Acho que eu... É... Falei um pouquinho de besteira aqui. Na verdade... É assim. É... Eu teria que dividir aqui essas duas. Pra produção de barra de ferro nas duas, tá? Aqui é barra de ferro. Eu coloquei placa, mas não era não. Foi mal. Tá? Placa de ferro, tá? Então aqui vai dividir 15 pra cada. Porque a saída daqui é 30. É sem energia. Vou colocar mais um poste aqui, né? Porque eu ainda vou dividir mais essa energia. E colocar mais um poste ainda aqui no meio. Quanto mais poste eu colocar, mais fácil fica de eu dividir a energia. Aí, beleza. Então o que que tá acontecendo aqui? Ele tá consumindo 30 minérios de ferro, tá? E tá saindo 30 lingotes por minuto. Quando sai esses 30 lingotes por minuto que eles entram aqui, tá? Eles são divididos em 15 por minuto pra cada lado. Tá? Isso vai me dar uma eficiência de 100%. Porque na produção de barra pede 15 por minuto. Beleza? Então aqui tá certo. Nós estamos com eficiência de 100%. Já essa outra aqui, pra ela ter uma eficiência de 100%, é uma só. Tá? Então pra gente não perder tempo, vamos só usar o que a gente tem no momento. Tá? Que é um construtor aqui. Assim que eu conseguir achar um ponto aqui de inserção. Tá? No começo pode construir tudo uma coisa em cima da outra. Não tem problema. Beleza. E agora sim. Nesse aqui, nós vamos utilizar placa de ferro. Tá? Agora vamos ligar isso aqui na energia também. Pode esquecer disso. Sempre eu esqueço de ligar na energia, tá? Não esqueçam de ligar na energia. Então, vamos ver como é que tá a nossa linha de consumo. Dá pra ver no post também, tá? Se você apertar o E aqui no post, você consegue ver como é que tá o seu consumo, tá? Atualmente eu tô consumindo 20 megawatts. E a minha capacidade é de 40. Então eu ainda posso ligar mais muita coisa ainda aqui. Mas eu acho que é porque algumas coisas estão desligadas. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Aqui tá saindo 30 por minuto pra cada um. Então o consumo aqui tá 100%. Aqui tá saindo 15 pra cada lado, o consumo tá 100%. E aqui tá saindo 30 direto pra cá. Então o consumo está 100%, tá? Então pra não perder recurso, tá? Pra não parar a produção, lembre-se sempre de pôr o container. Tá? Vou pôr o container aqui mesmo nessa posição. E o container não precisa de energia, tá? Pôr o container aqui. E aqui a mesma coisa. Pôr o container aqui pra começar a armazenar essas barras. E a gente tem uma produção constante aí. Coloco o container aqui. Liga aqui. O que eu faço aqui agora? Agora em vez de eu colocar um divisor de esteira, eu coloco um unificador de esteira aqui. Ele vai respeitar o caminho da esteira e vai respeitar as entradas. Então agora eu posso puxar a esteira direto daqui pra cá. Olha lá. Aí eu tenho um unificador. Ele vai unificar as duas esteiras. E eu ainda posso colocar mais uma esteira encaixada aqui pra unificar mais ainda isso aqui. Tá? Agora eu tô começando já a armazenar já barras de ferro. Tá? E... Placas. Opa, é aqui. E as placas. Tá? O que eu preciso agora? Eu preciso fazer mais uma dessa ali no cobre e mais uma dessa lá embaixo lá na produção lá de calcário. Tá? Eu preciso já deixar isso fazendo. Eu não posso querer sair pra explorar ainda. Tá? Então quanto antes eu fizer é melhor. Tá? Eu tenho um consumo aqui atualmente de 16 megawatts. Mas vamos contar se é isso mesmo. Tá? Cada um desses aqui são 4 megawatts. Tá? Cada... É... Cada smelter e construtor são 4 megawatts. Tá? Então eu tenho 4, 8, 12, 16, 20. Só aqui eu tenho 20. Mais aqui que são mais 5. Tá? Então eu já tenho 25 aqui. Então eu ainda tenho uma capacidade ainda de... É... De 15. Né? Tenho uma capacidade de 15 ainda de produção. Ó. Eu ainda não liberei. Tá? Ah, já tem o outro gerador a biomassa. Eu tô vacilando. Tá? Eu posso colocar mais geradores caso haja necessidade. Tá? Provavelmente vai ter. Tá? Mas por enquanto o que eu vou fazer? Eu vou puxar... Começar puxando a fiação. Tá? Plugo aqui. Como assim? Não tem mais linha de conexão. Calma. Ah, esse aqui já tá 4 de 4. É esse aqui, né? Aí. E vamos agora... Já começa sempre levando a linha de energia primeiro. Coloca aqui. Agora nós vamos fazendo cobre a automação. Eu tenho bastante espaço. Mais pra cá. Ou mais pra cá. Deixa eu ver onde é que eu tenho mais espaço. Aqui eu tenho mais espaço. Aqui nessa... Ali embaixo tem muita árvore. E aqui eu fico virado pro lado certo, né? Pro lado onde eu vou remover os recursos. Eu acho que talvez eu não tenha o necessário. O que eu faço aqui com essas coisas? Eu jogo no lixo, tá? Jogo no lixo isso aqui. Isso aqui é besteira ficar com isso aqui no inventário. Ordeno aqui de volta. Deixa eu pegar isso aqui de volta. Tá me atrapalhando. Esse aqui também. Olha lá. Tá vendo? Já faltou espaço já. Vai pro lixo. Pega tudo. Vai pro lixo, tá vendo? Ocupa um espaço, um negocinho, uma porcariazinha, um minério de cobre. E aqui eu ponho agora, talvez eu não tenha... Eu tenho? Tenho recurso ainda pra produzir. Ah, tenho ainda pra pôr a outra lá na frente ainda. Então tá, eu vou colocar ela virada pra pegar cobre. Virada pra lá. Lembrando que ela é pura, tá? Ela também consegue puxar 120 por minuto. Mas no momento a nossa esteira só aguenta 60 por minuto. Tá? Então aqui, mesmo esquema. Precisa do... Do... Do smelter. Tá acabando minhas barras. Mas eu já tô produzindo, então... Tranquilo. Tá? Não preciso nem me preocupar. Plug aqui. Plug aqui. E liga... A energia. Inicia-se a produção. Inicia-se a produção. Eu tinha 15 ainda disponível. Usei 5 aqui. E usei... 4 aqui. Então usei 9. Certo? Fiquei com 6 ainda disponível. Tá? Pra produção. Então eu ainda posso ligar ou mais uma... É... Mais um construtor. Tá? Que é o que eu vou ligar aqui agora. Tá? Ou mais uma MK1. Por enquanto eu vou ligar mais um construtor. Se eu tiver recurso. Ainda tenho recurso ainda o suficiente. Eu vou colocar o construtor virado pra cá. Mesmo nesse mesmo esquema. Será que vai alcançar ali a esteira? Alcança. Vamos ligar agora mais um poste. Eu não sei se foi uma boa ideia colocar esse poste aqui. Que talvez eu queira colocar uma... Uma divisora ali, ó. Então eu vou trocar esse poste de lugar. Plug aqui. E... Plug aqui. Perfeito. Aqui vai produzir... Lingote de cobre. Já tá começando a produzir já. E aqui eu vou produzir fio. Tá? Quanto o fio pede por... É sempre importante você olhar, principalmente no início aqui, a produção. Tá? A produção de... De lingote de cobre é 30 por minuto. Certo? Quanto que ele pede por minuto aqui? Ele pede 15. Então a minha esteira vai ter uma super produção, entendeu? Ela vai travar a minha esteira. Tá? Então o ideal aqui é eu ter mais um construtor produzindo fio também. Tá? Pra eu não perder essa produção. Pra eu ter, pelo menos no momento, o máximo de eficiência possível. Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na base. Tá? Aqui já começou a produção já de fio. Vou pegar aqui o fio que produziu. Tá? Ali vai ficar rolando ali. Certo? E eu vou atrás agora de... É... Deixa eu ver como é que tá aqui a biomassa. 166. Os dois estão com 166. E quanto eu tenho guardado aqui? Tenho 166 guardado e eu posso fazer... Acho que eu posso fazer já com madeira, né? Não vi se eu pesquisei, mas eu vou conferir aqui se eu já posso fazer com madeira. Já, já posso. Então aqui eu já consegui já a biomassa pra... Aí, pronto. Já consegui a biomassa já pra mais um gerador. Deixa eu ter um monte aqui ainda. Aí, beleza. Ordenar. Ok. Vamos fazer mais um gerador. Tá? Pode aglomerar eles todos aqui no início. Tá? Mais um gerador. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui a... As barrinhas. Parou ali minha produção. Não sei porquê. Deixa eu descobrir o que aconteceu aqui. Não era pra ter parado. O que aconteceu aqui? Parou de produzir aqui? No power? Eu não liguei essa bagaça? Tô maluco, né? Eu... Com a quantidade de energia que eu ainda tenho, dá pra ligar ela, tá? Sem precisar aumentar a malha energética. Tá? Pronto. Ainda bem que chegou a fazer 200 barras, né? Deixa eu ver quantas placas tem aqui. Tá vendo? Agora é tranquilo, mano. Agora a produção é daquele jeito. Ah, já, já a gente vai também precisar de parafuso. Mas calma aqui. Já, já a gente chega lá. Beleza. A produção aqui tá ok. Vamos fazer o gerador. Queimador de biomassa, no caso, né? Colocar ele aqui mesmo, ó. Bagunçado mesmo. Tudo zoado. Ali, já tá tudo certo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Só vou ligar o poste aqui e ligar nele. Pra ficar igual a produção, pra eu não ter problema de um cair, o outro não, e dar problema nos fios. O que você faz? Sempre carrega todos os geradores no máximo. Tá? Juntos. Carrega todos juntos no máximo, que aí você não vai ter problema. Olha lá. Vamos colocar esse aqui no máximo de novo. Esse aqui também. Infelizmente, não tem como colocar pra encher automaticamente. Tá? E agora eu tenho uma produção de 60 e um consumo de 38. Então, tá sobrando 22, né? Tá sobrando 22 aí pra gente produzir. Então, agora tá tranquilão. Aqui, agora eu vou fazer aquilo que eu falei. Vou dividir isso aqui mais uma vez. Mais um construtor. Tá? Ao lado desse aqui. Vou colocar ele e virar um pouquinho mais pra lá virado. Aí. Aqui eu coloco de novo um divisor. Logística. Divisor de esteira. Olha lá. Tá vendo isso aqui? É macete, mano. Isso aqui. A melhor coisa que tem no jogo é isso aqui, ó. Quando eu comecei a jogar, eu ficava deletando a porcaria da esteira pra dividir. Nossa, cara. Dava uma raiva, mano. Até eu descobri que podia colocar direto. Descobri não, né? Me falaram. Não. Na verdade, se eu não me engano, eu descobri durante a live. A primeira live. É verdade. Foi durante a primeira live. Desculpa. Tô falando besteira. Só que aí eu acabei esquecendo. Aí durante uma das outras live bem mais pra frente. Aí eu tava querendo fazer um sistema e eu tinha esquecido completamente que dava pra plugar. Tá? Então aqui vai produzir fio. Tá? Então agora eu tenho duas produções de fio. Tá? Duas produções de fio. Então eu tô produzindo aí... É... 45. Tô produzindo 90 fios por minuto. Tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Se eu tiver recursos aí no suficiente? Eu vou fazer dois containers. Quer dizer, por enquanto eu vou fazer um container, né? Como é que tá a saída aqui dos dois? Eu vou fazer um container aqui, ó. Espero que dê aqui a posição. Fique boa. Deixa eu ver. Hum... Não. Vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui mais um construtor. Olha o que eu vou fazer. Mais um construtor. A minha necessidade de cabo não é tão grande assim. Tá? A minha necessidade de cabos não é tão grande assim. Mas mesmo assim eu vou fazer. E eu vou ligar aqui. Este aqui. Vou ligar agora... Ô caramba. Aqui. Então agora vai sair fio daqui pro construtor. Tá? E neste construtor aqui eu vou pôr pra produzir cabo. Certo? Aqui tá produzindo cabo direto. E ali tá produzindo fio. E tá puxando pra cá. Aqui é só pra ser de energia, né? Cadê meus postes? Eu tenho mais um poste largado aqui em algum lugar. Aqui. Lembrando que no começo, tá? Não... Não... Não tem problema ficar tudo bagunçado. Quer dizer, não tem problema ficar tudo bagunçado durante o jogo inteiro, tá? Não tem problema. Você não toma penalidade por bagunça, não. Não tem isso, tá? Mas é que a organização melhora a sua eficiência, né? Saber exatamente onde as coisas estão vai melhorar bastante a sua eficiência. Então agora eu tenho duas produções de fio e uma produção de cabo. Beleza? Precisamos armazenar essas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar por enquanto... É... Deixa eu ver. Um container aqui. Certo? E um container aqui. Esse container vai ficar responsável... Eita, acho que eu coloquei meio... Ainda vai dar. Esse container vai ficar responsável por receber os cabos. Certo? E esse outro container aqui, ele vai ficar responsável... Por receber os fios. Assim. O que é que vai acontecer aqui? Eu tenho uma produção de 45 por minuto. Certo? Pra ele produzir, ele pede 15 por minuto. Tá? Então vai travar essa esteira. Tá? Vai travar essa esteira. Não vai ter jeito. Tá? E não esquece que ela leva 60 por minuto. Tá? Então essa esteira vai travar. Porque ele pede 15 por minuto. Então a gente pode dividir isso aqui tranquilamente. Colocar um divisor aqui, ó. Deixa eu só acertar o botão. Eu sempre passo aqui direto e aperto o TAB. Vou colocar um divisor aqui. Se der aqui, um divisor. Ótimo. Tá? E aqui eu vou colocar um unificador. Aqui. E agora eu vou plugar isto aqui. Aqui. Certo? E aí, essa super produção de fio que tá gerando aqui pra gerar os cabos. Ela vai ser dividida pra cá, pra esta esteira. E vai entrar aqui direto pra dentro do container. Tá? Vai dar uma travadinha ali? Vai. Mas pelo menos a produção de cabo vai ser incessante. E a produção de fio pode ser que dê uma travadinha. Mas pelo menos eu gasto muito mais fio do que cabo. Tá? Deixa eu ver até quantos cabos eu tenho aqui que eu já vou pegar. Já 29 eu vou usar. Vamos dar uma olhada no poste como é que tá o nosso consumo. Energetica é a nossa geração. Deixa eu ver. Aí, que beleza. 36 no momento. 41. 46. Tá? Nosso pico atualmente é 46. Tá? Isso dá pra gente aí uma janela aí de... De 14, né? 14 megawatts ainda. Com 14 megawatts dá pra fazer o que eu quero fazer lá no calcário. Que é fazer essa produção de novo. Tá? Essa produção não. É esse layout aqui, né? De produção. Construtor direto. Porque lá não vai smelter, tá? O calcário ele vai direto pra construtora. Aqui a produção não para agora. Enquanto tiver biomassa aqui vai tá rolando. Vamos pegar mais recursos. Ixi, rapaz. Tô cheio já de recursos. Tô com muito cimento. Eu já tenho material suficiente aqui. Lá eu já tenho lá minerador. Então eu vou guardar esses mineradores aqui no baú. Vou ver aqui. É muito importante você perder esse tempo aqui no começo do jogo, cara. É muito importante você perder esse tempo. Tá? Esse tempo aqui não é tempo perdido na verdade. É tempo ganho. É tempo ganho. Isso aqui no início é muito tempo ganho. Deixa eu guardar aqui. Depois eu vou precisar delas pra fazer outras. Aqui eu posso passar pra cá. Beleza. Isso aqui também. Não preciso ficar com isso aqui na mão. E aqui eu só tenho material de construção agora. Lá eu vou precisar de construtoras. As construtoras precisam de... De placa reforçada. Tá? Eu ainda não tô produzindo placa reforçada. Mas eu preciso de parafusos pra produzir a placa reforçada. Vou fazer alguns parafusos aqui. E lá eu, se eu não me engano, acho que dá pra fazer... Três, se eu não me engano. Acho que dá pra fazer. Ou duas. Mas se dá pra fazer três também não tem problema. Vou fazer aqui umas placas reforçadas. Eu precisaria de nove só na verdade, né? Acabei fazendo a mais ali. Aí, pronto. Ótimo. E agora nós vamos automatizar lá no calcário a produção de cimento. E aproveitar essa quantidade grande que a gente tem de placas. Eu não peguei as placas, fala nisso. Pegar essa quantidade grande aqui e tentar já vir de lá já com uma esteira. Tá? Pra trazer o container de armazenamento de cimento pra cá. Tá? Lembrando sempre que pra ir pra um lugar sempre vai levando o fio. Tá? Vou pro lugar aqui. Cadê? Eu tenho um disponível aqui. Ainda não tem? Tem aqui. Tem mais um aqui, se eu não me engano. Vou pegar daqui, ó. Vou pegar daqui. Esse poste é muito limitado. Ó, você pode ir até o máximo possível, tá? Se você colocar lá na frente você descobre onde que é o máximo. E aí você só vai puxando, ó. Tá vendo, ó? Se você jogar lá na frente, ó. Aí ele já começa a piscar avisando que é muito longe. Aí você traz mais pra perto. E pluga. E vai embora. Vai até lá. Aí na volta a gente volta pegando planta, tá? Não esqueçam de pegar plantas aí pra fazer combustível. Você vai precisar. Continua indo. Sempre levando o fio. O começo do jogo realmente, tá? É lento. É lento. É... É muito parecido com o Factory, né? O começo do jogo. O começo do Factory é... Mesma pegada, né? Mesma pegada. Você tem que ficar fazendo as coisas na mão e tudo mais. E aqui eu vou fazer... Dois postes. O que eu tenho de espaço aqui? Tenho bastante. Dá pra pegar as duas. Vamos pegar essas mineradoras. Pegar. E eu vou começar a produção pra cá. Tem um espaço bom aqui de produção. Selecionar aqui... Cadê? Mk1. A altura que fica essa bagaça. Tirar ela pra cá. Certo? Ela vai direto pra construtora. Tá? Aqui não tem smelter. Eu chamo de smelter porque... A searia... Apesar de ser o nome correto, tá? A searia é o nome correto disso. Eu prefiro chamar de smelter. Plug aqui. Aqui. Aqui produz concreto. E vamos ligar... Aqui na energia. Aqui. E aqui. Certo? A produção aqui é 60 por minuto. É o limite da nossa esteira, tá? Porque é normal. Tá? Aqui é normal. Então é 60 por minuto. Tá correto? Porque tá com a Mk1. Se fosse com a Mk2 era 120 por minuto. E aqui o que pede? Pede 15 por minuto. Tá? Então a gente pode extrapolar... Oh, desculpa. Pede 45 por minuto. Então se entrar 60 por minuto. Entendeu? Vai chegar uma hora que vai parar a esteira. Então é melhor que a esteira não pare e diminua a eficiência. Tá? Do que a esteira pare por superprodução. Tá? Sempre é melhor isso. Tá? Então nós vamos fazer o que? Vamos construir mais um construtor aqui ao lado. Mais um construtor. Usar o esqueminha aqui de colocar o divisor na... Cadê? Logística. Divisor. Colocar o divisor aqui. Esteira. Certo? E agora eu tenho uma produção dupla aqui de concreto. Não vai ficar 100% a eficiência? Não vai ficar. Tá? Não vai ficar. Não tem como ficar 100%. No momento não tem como ficar 100% a eficiência. A não ser que eu use lesmas aqui, né? Na Mk1. Mas é besteira porque o consumo energético é muito grande. No começo do jogo é inviável utilizar a lesma. Tá? Até pelo menos você ter a energia carvão. É inviável utilizar a lesma. Até mesmo que você tem que ir atrás das lesmas, né? Olha lá. Agora eu estou produzindo cimento 15 por minuto dos dois lados. Então eu tenho uma produção de 30. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um unificador de esteira no chão. Tá? Com a frente virada lá para a direção da base. Aqui. E vou plugar. Vou colocar isso aqui no meio porque aí sobra espaço depois para ligar mais uma lá do outro lado. Vou plugar aqui. Tá vendo? Já começou a sair o cimento já. E agora eu vou levar isso aqui lá para perto da base. Tá? Eu vou levar o cimento lá perto aqui. A gente vai precisar de muito cimento no início do jogo aqui para... É... Para... Para produzir as fundações. Tá? Então o cimento aqui é imprecedível. Tá? Depois a gente faz as trocas aí das esteiras e tudo mais. Eu falei que ia voltar pegando flor, mas eu esqueci da esteira, tá? E aqui é só levar para lá de volta, mano. Não tem tempo ruim. Tudo automatizado já. A energia... Só falta a energia, né? A energia se largar aqui... Vai parar o troço, tá? Então... Continuar aqui. Tá? Não tem problema para passar por aqui por baixo que eu vou... Estou pretendendo fazer a base no local alto. Então... E é tranquilo. Consigo pôr lá em cima. Aí eu levo para um... Para um container... Mais próximo lá. Aqui está perfeito. Talvez mais para cá, porque aí não me atrapalha. Será que dá para pôr um container aqui? Espera aí. Em vez de já fazer isso, deixa eu ver se o container vai caber. Cabe. Um container aqui. Me ligar. Será que vai chegar? Chega. Perfeito. Já volta pegando os itens. Né? Porque você gastou muito item para fazer toda essa produção. Já chega o cimento aqui. Não precisa se preocupar que tem bastante cimento guardado. Vamos pegar mais barras de ferro. Certo. Estamos já com o inventário cheio. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Perfeito. Então já temos todos os materiais básicos já. Menos parafuso, né? Menos o parafuso. Deixa eu só ver aqui como é que está meu consumo. Está consumindo 50. E eu produzo 60 megawatts, tá? Então a gente ainda tem 10. Disponível. Vamos ver como é que está nossos geradores da biomassa aqui. Estão operando. Tem 100 ainda disponível, tá? Então tem bastante tempo ainda disponível. Deixa eu... Ah, é que eu tenho calcário ali na mão ali. Deixa eu pôr esse calcário no baú. Pode ser que depois eu precise. Duvido muito, mas... Pode ser que depois eu precise. E o que mais que eu tenho na mão aqui que posso guardar uma das mineradoras. Perfeito. Está pronto. Então nós temos placas de ferro automaticamente. Temos barra de ferro automaticamente. Temos cabo e fio automaticamente. Temos cimento automaticamente. Vai demorar um pouquinho, mas ele chega. Uma hora ele vai chegar. Está com essa esteira uma eternidade. Mas uma hora ele vai chegar. E a gente ainda tem 10 megawatts livre. O que eu vou fazer? Produzir parafusos, é claro, né? Como? Aqui, ó. Tá? Lembrando que nós temos duas produzindo barra, tá? É só eu colocar mais uma montadora aqui. Se eu ainda tiver recursos suficientes, provavelmente eu vou ter. Produção. Construtor, tá? Montador é outra coisa. Vou colocar um aqui. Será que eu coloquei muito perto? Aqui vai ser um... Eu posso tanto colocar um divisor aqui, como eu posso colocar a saída direto para cá para fazer parafuso. Que eu acho a melhor opção. Tá? Deixar um produzindo só barra e deixar o outro produzindo só parafuso. Ó, ele pede 15 por minuto. É exatamente o que produz. Tá? Então aqui eu acho melhor deletar aqui e construir aqui direto. Eu acho que eu tenho o poste livre aqui. Tem que colocar mais um poste quando chegar na última ligação, tá? Coloca mais um poste. Vamos ver. E aqui tá produzindo agora parafuso. Então, toda vez que você finalizar uma produção, principalmente aqui no início, utiliza o container de armazenamento para armazenar, é claro, né? Será que vai ter espaço aqui? Eita, ficou tortinha, hein? Mas tá bom. O importante é armazenar. E agora a gente começou a produzir parafuso. Temos então parafuso, barras de ferro, placas de ferro. Chegou um e-mail. Acabou a... Opa, peraí. Minha energia caiu. Acho que eu fiz uma conta errada, hein? Fiz uma conta errada aqui. Batei um pico ali, ó. Então o que eu vou fazer? Vou colocar mais um gerador. O que aconteceu isso, mano? Não tem jeito. Gerador. Vou colocar mais um aqui. Eu tenho o fio para ligar ele no sistema, mas eu tenho só poste lá onde eu colabei de colocar um poste. Vamos dividir mais essa energia aqui. Vamos pegar o restante que a gente tem agora de biomassa. Ordenar. Ordenar. Pegar aqui. Vamos colocar nesse novo. E ir atrás de biomassa. Combustível. Esse ficou com 77. 84. 84. E oito e dois. Vai dar para aguentar bastante tempo. 83. Esse é o único problema do início do jogo, tá? Que não dá para automatizar a energia. Liga de volta. Produção de 80. Ah, bateu 63 o consumo no pico. Bateu 63. Por isso que caiu. Eu não fiz as contas direitinho. Então, ia faltar só 3 megawatts no total. E aqui agora, qual que é o objetivo aqui agora? É ir atrás de plantas, tá? Para fazer mais biomassa. E já tentar ir direto para o combustível aqui. Que já está selecionado. Deixa eu ver. Eu já tenho o material suficiente. Acho que já, né? 150 placa. Vamos pegar as placas ali. Placa está aqui. Faltou um pouquinho. Mas qualquer coisa eu faço na mão. E fio tem lá atrás. Vai pegar o fio. Beleza. Temos o material já? Acho que não, né? Placa aqui. Já foi isso aqui. Fio. Faltou duas placas. Deixa eu pegar aqui. Já está pronta. Não tem erro aqui, mano. Aí, deixou produzindo, cara. É só alegria, tá? Não perca tempo com a mão. A não ser que seja para passar de uma pesquisa para outra, né? Aí não tem jeito. Mas se você tiver oportunidade, sempre automatize. Liberei o biocombustível agora. Então, agora nós temos um combustível mais eficiente aí. Só que tem que passar por aquele processo de pegar as plantas, de transformar em biomassa. E por último, transformar aqui em biocombustível. Para fazer, eu preciso de biomassa. Então, não tem jeito. Tem que ir atrás de flor, de madeira. Produzir a biomassa e depois produzir o biocombustível. Que é muito mais eficiente, tá? Então, aqui a gente precisa agora, no mínimo, para sustentar isso aqui o tempo todo. A gente precisa de, no mínimo, 800. Tá? Vai 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui. Tá? Então, precisa de, no mínimo, 800. Mas aí, vai ficar para o próximo episódio. Já vou deixar pronto já esses biocombustíveis para o próximo episódio. E aí, no próximo episódio, a gente já inicia já a busca até o catério. Tá? Porque aqui a gente deixa produzindo aqui os recursos e pode sair para explorar o mapa. Beleza? Então, valeu. Quem curtiu aí, não esquece de deixar aquele like. Tá? Devagarzinho vai sair na base, tá? Não adianta querer acelerar as coisas aqui no início. O máximo que você pode fazer aqui no início é deixar, pelo menos, a sua eficiência no máximo. Que nem minha base está agora, tá? A eficiência está no máximo agora. Da minha base. Só não está no máximo, no máximo, a eficiência porque eu estou produzindo mais energia do que eu estou consumindo. Mas fora isso, a eficiência está no máximo, tá? Não tem esteira parada, está tudo produzindo. Chegou o cimento ali agora. Está perfeito, tá? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.